Hoje iremos te ensinar como fazer acordes maiores sem pestana no violão. Um acorde é uma tríade, composto por três notas musicais chamadas tônica, terça e quinta. Aí você se pergunta, o que é um acorde maior? Um acorde maior tem a terça maior, e o acorde menor tem a terça menor. Os principais acordes maiores sem pestana são o Dó maior, o Ré maior, o Mi maior, o Sol maior e o Lá maior. Essas são as cordas do violão, Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi. E essas são as casas, primeira, segunda, terceira e assim por diante. E esses serão os dedos 1, 2, 3 e 4. Para montar o acorde de Dó maior, iremos colocar o dedo 1 na casa 1 na corda Si, O dedo 2 na casa 2 na corda Ré, e o dedo 3 na casa 3 na corda Lá. Assim é o acorde de Dó maior. Aqui eu toquei cinco cordas, mas apenas três notas. Tônica, terça, quinta, tônica e terça. Que seriam as notas Dó, Mi, Sol, Dó, Mi. Para montarmos o acorde de Ré maior, colocaremos o dedo 1 na casa 2 na corda Sol, O dedo 2 na casa 2 na corda Mi, e o dedo 3 na casa 3 na corda Si. E assim, tocando apenas as últimas quatro cordas, montamos o Ré maior. Para montarmos o acorde de Mi maior, colocaremos o dedo 1 na casa 1 na corda Sol, O dedo 2 na casa 2 na corda Lá, e o dedo 3 na casa 2 na corda Ré. Tocando todas as cordas, montamos o acorde de Mi maior. Para montarmos o acorde Sol maior, colocaremos o dedo 1 na casa 2 na corda Lá, O dedo 2 na casa 3 na corda Mi. O dedo 3 na casa 3 na corda Si, e o dedo 4 na casa 3 na corda Mi lá de baixo. E assim, tocando todas as cordas, formamos o Sol maior. Para montarmos o acorde de Lá maior, colocaremos os três dedos na casa 2 na corda Ré, Sol e Si. E tocando as últimas cinco cordas, temos o Lá maior. Esse foi o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Até mais! Música 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 Legenda Adriana Zanotto